Olá, meu amorzinho! Tudo bem? Quero fazer com você a resolução comentada dos exercícios do folheto referente ao aulão sobre Romanceiro da Inconfidência, Cecília Meirelles. Ah, você não sabe que aulões são esses? Então veja esse vídeo aqui com informações sobre essas aulas especiais sobre as obras da Fulvestre e corra, corra que ainda dá para participar e assistir também as aulas que já passaram, que ainda estão gravadas. A primeira questão é da Federal do Rio Grande do Sul, e ela apresenta três afirmativas que servem como resumão sobre esse livro. Veja aí cada uma delas, vamos ver, vamos ver. O Romanceiro é narrativo e lírico, quer dizer, ela conta história, é narrativo e também ela se emociona com aquilo que ela está contando, a Cecília Meirelles. Isso tudo ela faz ao mesmo tempo, apresentando uma sequência de poemas, por isso que é Romanceiro, uma sequência de romances, de poemas narrativos, através dos quais a autora realiza uma comovente reflexão sobre o momento da história do Brasil, a Inconfidência Mineira. Verdade, a primeira. Segunda, a obra vale-se dos acontecimentos da Inconfidência Mineira para expor a constituição da sociedade e a atuação do homem e, a partir deles, traçar um retrato da condição humana. É verdade, a Cecília Meirelles gosta sempre de trabalhar com o elemento universal e a Inconfidência Mineira, como a gente falou na aula, é um mecanismo, expediente, é um recurso, né? É um pretexto para ela falar de características da condição humana, como a covardia, sempre atrapalhando grandes ideais, né? A pusilanimidade, a ambição, a cobiça, a injustiça. Então, esses são elementos comuns da espécie humana e aí ela vai usar o romanceiro como exemplo disso. Então, segunda, verdadeira. Terceira. O romanceiro recria a cidade de Vila Rica, antiga Ouro Preto, né? Durante o episódio, o nome antigo da atual cidade de Ouro Preto, tá? Durante o episódio da Inconfidência Mineira, procurando dar voz tanto às figuras conhecidas, como Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, a história é quanto ao povo, lembra? Eu tenho o bêbado falando, o cigano falando, nós temos os tropeiros falando, né? Ao povo que assistiu perplexo ao desenrolar dos acontecimentos. Tem tudo, isso também é verdadeiro. Então, o que você percebe? Se todas as afirmações são verdadeiras, para a primeira questão, você deve ter assinalado aí a letra E. A segunda questão é da Federal do Paraná e segue o mesmo esquema. Você tem uma sequência de afirmações, são quatro. E eu já adianto, as três primeiras estão corretíssimas. Então, o que está de errado na quarta, professor? Veja o que diz aqui. Tiradentes, o alférez que a história transforma num herói, verdade, é apresentar na obra como indivíduo ambíguo. Não há ambiguidade. Será que ele está fazendo por bem ou por mal? Por egoísmo ou por altruísmo? Está ambígua essa personagem. Isso não aparece, Cecília não fala disso. E de moral discutível, ela não coloca a moral do Tiradentes como discutível. E, pelo contrário, ela eleva Tiradentes à figura de um mito, o grande herói da história nacional. E olha mais erro, numa clara contraposição, contraposição é colocar como posição literária, a imagem apresentada pelos historiadores. Ela não vai se opor à imagem que a história apresenta. A história apresenta, alguns historiadores mostram Tiradentes como herói nacional. E a Cecília, lembra, ela é, por mesmo que ela seja literata, mesmo que ela esteja fazendo poesia, mesmo que ela esteja fazendo literatura, ela não vai se desviar da história. Porque o pessoal já pensa, logo, se a literatura, se a poesia é ficção, eu invento para deixar mais bonito. Não, ela consegue enxergar beleza naquilo que é real, naquilo que é histórico. Então, não tem, ó, muito errada a quarta afirmação. Portanto, para a segunda questão, você deve ter assinalado aí a letra A. A terceira questão é da Fulvestre. E ela está fazendo uma mera verificação de leitura. Eu coloquei aqui para você perceber que, às vezes, os historiadores fazem questões assim, mera verificação de leitura. Só que aqui, essa mera verificação de leitura vai exigir que você entenda o que um verso faz, o que um verso significa no contexto do livro. Veja aí, veja aí, ó. O verso, só se estivesse alienado, alienado quer dizer louco, né? Só se estivesse alienado, que funciona como o refrão do romance 73, ou da inconformada Marília. Por que a Marília estaria inconformada, né? Registra a reação desta personagem do romance 73, a informação de quê? Qual foi a informação que ela recebeu que a deixou tão indignada? Ah, não é possível. Só se ele estivesse louco. Só se ele fosse louco. Que informação é essa? A, descartada. Veja, seu amado, o amado da Marília, ou da Doroteia Seixas, era o Tomás Antônio Gonzaga. Não era o Cláudio Manuel da Costa. B, seu primo e irmão. Primo e irmão? Bom, deixa lá. O inconvidente Joaquim Silvério dos Reis traíra os companheiros de Conjura, delatandos. Veja, não é que lá, fala aí só se estivesse alienado. Qual é o motivo do inconformismo? Se você olhar para a letra C, você vai perceber o porquê que a B está errada. Veja aí, seu noivo, o poeta inconvidente Tomás Antônio Gonzaga, se casara em África. Lembra? Ela era noiva do Tomás Antônio Gonzaga e ele prometeu a esses homens sempre iguais, né? Prometeram amor eterno, jurou amor, foi para a África. Conheceu Juliana de Mascarenhas, casou-se com ela. Então ela recebe a notícia de que ele já havia casado. O que ela fala? Não, não. Depois de toda aquela júria, ele escreveu duas partes do Marília e do seu. Escreveu aquele monte de poema para mim. E se casa com outra, só se estivesse alienado. Então essa C vai dizer porquê que a B está errada. E aí você já me pergunta, então o que está errado nas outras? Veja a letra D. Seu prometido, o arca de inconvinente de seu, se estão quem se suicidou. Quer dizer, existe a suspeita de que o Cláudio Manuel da Costa se suicidou. Então, nada a ver com o Tomás Antônio Gonzaga. Então o prometido, o noivo, o de seu, não se suicidou. Quem se suicidou foi o Cláudio Manuel da Costa. E a letra E. Seu companheiro da Inconfidência, o Alfredo. Espera aí. A Marília não participou da Inconfidência Mineira. Então ela não... Não posso dizer que o seu companheiro da Inconfidência o tiradense. Então, portanto, para a terceira questão, você deve ter assinalado aí a letra C. E a quarta e a quinta questões, elas se baseiam no romance 34 ou do Joaquim Silvério, um dos poucos poemas em que você vê uma Cecília Meirelles amarga, né? Aquela joga uma ironia dizendo que esse X9, esse dedo duro do Joaquim Silvério fez um negócio muito melhor do que o Judas, né? Porque o Judas traiu alguém muito mais importante e recebeu só 30 moedas. O Joaquim Silvério traiu um mero alférez e recebeu muito mais do que isso, né? E aí a Fatech pergunta, considera as seguintes afirmações sobre o texto. Você vai ver, ó, primeiro, o emissor assume postura argumentativa, veja, você fez melhor negócio por isso, mais isso, mais isso. Então é sim uma postura argumentativa ao exprimir juízos de valor sobre as ações de ambos os traidores, famosos, célebres, o Judas e o Joaquim Silvério dos ex. Primeira verdadeira, a significação do texto constrói-se com base numa ampla comparação, na qual se destaca crítica, mas contundente a traição praticada por Joaquim Silvério, que ele ganhou muito mais do que Judas por trair alguém que não tinha o valor de um Cristo, tá? Então, segunda, verdadeira. Terceira, o emissor enfatiza as vantagens obtidas pelos artes de Joaquim Silvério conforme a dispor sua vileza, viu? Quer dizer, o seu caráter desprezível também é verdadeira. E quarta, os versos sinais, postos entre parentes. Ela sempre faz essa questão da polifonia, ela para de contar história pra fazer um comentário ou pra expressar sua emoção. Então aqui, ó, contém um comentário de natureza ética e generalizante que expressa o tema do texto, né? Então, veja, ela usa a Inconfidência Mineira para falar sobre algo mais amplo do que a Inconfidência Mineira. E aquilo que eu falei na aula, que algumas frases, geralmente essas que vêm isoladinhas, separadinhas aqui entre parênteses, são instagramáveis. Lembra aquela coisa, ai, ai, o restaurante instagramável, né? Um lugar instagramável. Aqui, ó, são frases instagramáveis, ó. Pelos caminhos do mundo, nenhum destino se perde. Aos grandes sonhos dos homens, que o caos tira bens, a vida sempre... Isso é universal. Sempre temos homens com grandes sonhos, e isso vem atrapalhado com a surda, isso vai ser atrapalhado pela surda força dos vermes. Sempre gente mesquinha, sempre gente baixa, viu, desprezível, que atrapalha os grandes sonhos, os sonhos dos grandes homens. Portanto, se todas estão corretas, para a quarta questão, você deve ter assinalado aí a letra E. Quinta questão é da Fatech também. Ela fala o seguinte, a vista dos traços estilísticos, como ela construiu o livro, né? É correto a ver, marque o texto, Cecília Meirelles. Olha a letra A. Representa a grande inovação na construção dos versos, marcando-se por sua obra por experimentalismo radical. Veja, ela vai buscar uma forma da Idade Média, usa arredondilhas com um verso de cassílabo, vai imitar o estilo dos árcades, vai ter aquela postura decadentista, simbolista. Então, não tem esse negócio de experimentalismo radical, né? E, portanto, descarta a letra A. Letra B. Engraçada essa letra B, né? Ela fala assim, é despida de sentimentalismo. Ela se emociona, sim, tá? E pautada pelo culto formal expresso na riqueza das nossas transformadas, Cecília Meirelles em parnasiana, descartada a letra B. Veja a letra C. Vamos ver, então, a letra C. Diz aqui, segundo um diálogo, sim, ela tem vários trechos, ela conversa com alguém, principalmente naquelas falas. Falas aos fuzilânimes, falas aos inconfidentes, falas aos inconfidentes mortos, né? Então, adotando linguagem na qual predomina a função apelativa, lembra, apelativa é aquela função que destaca o receptor da mensagem. Pervos do imperativo, formas de segunda pessoa do singular ou do plural, vocativo, ela usa e abusa disso, né? E opta por versos brancos e ritmo popular, as redondilhas, caso dos versos de sete sílabas métricas. Essa aí, mas o que que tá errado nas outras? Veja aí a letra D. Expressa sua eloquência na escolha da temática greco-romana. Ela não fala nada de Grécia e Roma Antiga, ela tá focada na inconfidência de meia, século XVIII, Minas Gerais. Tira a letra D. E a letra E, veja, é de tendência descritiva e heróica, sim, tá? Adotando a sátira. Sátira é o humor, tô criticando, tô tirando sábado de alguém. Ela tem aquela postura séria, ela é emotiva, ela é crítica, mas ela não faz sátira. Portanto, para a quinta questão, você deve ter assinalado a letra C. A sexta questão, ela utiliza, né, é do Enem, ela utiliza um texto, né, em que ela vai falar do momento em que tira dentes, vai ser enforcado. E nos mostra uma coisa super interessante que a gente comentou várias vezes na aula. Como ela é fiel à história, mas ela também faz literatura. Ela consegue ser literária e histórica ao mesmo tempo. Veja que ela fala aqui, ó o meio-dia confuso, ó o 21 de abril sinistro, que intriga de ouro e de sonho houve em tua formação. Quer dizer, 21 de abril, a meio-dia, é o momento em que Tiradentes foi enforcar, mas por quê? Veja, ela fala, a intriga de ouro e de sonho formou esse enforcamento de Tiradentes. Então, ó, tá tudo aqui, ó, extremamente literário e, ó, as metáforas que ela usa, né, e fiel à história, né. E o Enem pergunta, o boema de Cecília Meirelles tem como ponto de partir um fato da história nacional, a Inconfidência Mineira. Esse poema, a relação entre texto literário e contexto histórico indica que a produção literária é sempre uma recriação da realidade, mesmo quando faz referência a um fato histórico determinado. No poema de Cecília Meirelles, a recriação concretiza-se por meio do quê? Veja, como é que ela consegue concretizar essa retomada, dessa recriação desse fato histórico lá, lá no século XVIII, né. Veja, do questionamento da ocorrência do próprio fato, veja, ela é fiel à história. Ela não vai questionar, será que houve mesmo em Confidência? Será que houve mesmo enforcamento de Tiradentes? A teoria da conspiração, né. Ela não faz isso, não. Então, descartada a letra A. Letra B. Na descrição idealizada e fantasiosa, ela não idealiza, ela não fantasia, ela é fiel à história, né, ela é fiel a tudo aquilo que aconteceu na Inconfidência Mineira. Ó, e o pior, transformado, esse fato é transformado em batalha épica. Veja, tanto o romanceiro da Inconfidência, quanto mensagem, podem ser aproximados o épico, mas são o épico estático, não há batalha, não há ação. Muitas vezes eu tenho, até que eu tenho um pouco de ação no romanceiro, mas ela dá mais atenção, ó, à fala das personagens, à fala dela própria, né. Então, não tem nada de batalha épica aqui. Portanto, letra B de bola, descartada. C. Da recusa da autora de inserir nos versos o desfecho histórico, ela não recusou, veja aí, ó, o desfecho histórico que caiu pra Tiradentes, ele foi enforcado. Ela fala disso. 21 de abril, meio-dia, ela não nega nada, ela não se recusa a falar do desfecho trágico de cada um dos Inconfidentes, ainda mais o Tiradentes, foi enforcado e esquartejado. C. Descartada. Letra D. Como é que ela consegue? Veja, a Enem é sempre isso, a PECS é o enunciado. Como é que ela consegue reconstituir esse fato? Veja, do distanciamento entre o tempo da escrita, 1940, 1950, e o da Inconfidência, 1788, 89, que, veja, questionada poeticamente, ela tá longe demais no tempo, então, veja, esse distanciamento permite que ela questionasse o quê? A dimensão mais profunda da Inconfidência, aquilo que a gente já falou. quantas vezes grandes sonhos são condenados, são comprometidos por gente mesquinha, por gente limitada, por gente covarde. Então, Inconfidência é um exemplo dessa dimensão universal do olhar da Cecília Meirelles, tá? Então, é essa que você deve ter assinalado. Mas o que que tá errado a letra E? Veja a letra E. Do caráter trágico, que mesmo sem corresponder à realidade, a Cecília, repito, e não esquece isso, hein? Ela é extrema... Quem foi quem esquecer isso foi rogar uma praga, hein? Se você esquecer, você vai ser obrigado a fazer perfil de casal no Instagram e no TikTok, né? Ela não se desvia dos fatos históricos. Ela consegue ser literária, poética, crítica e emotiva, lírica e histórica, tá? Então, esse negócio sem corresponder à realidade, falso. Portanto, para a sexta questão, você deve ter assinalado aí a letra D. A sétima questão é da Fulveste. Ela vai aproveitar aquele outro poema famoso, né? Veja, atrás e portas fechadas, a luz e velas acesas, em que a Inconfidência tá sendo tramada. A gente analisou esse texto já, mexeu com as metonímias, em que as partes se apresentam em todo. E a Fulveste, ela perguntou, como o próprio título indica, no romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, os romances têm como referência nuclear a frustrada rebelião na Vila Rica, no século XVIII. No entanto, deve-se reconhecer que, ah, o que a gente tem que reconhecer? A base histórica utilizada no poema se converte num lirismo transcendente e amargo, não. Só dois momentos em que ela vai ser amargo, mas é a amargura contra os covardes, os pusilânimes, que condenaram, que comprometeram, que prejudicaram, que impossibilitaram a realização do sonho da Inconfidência. Então, ela não tem esse negócio de amargo, uma amargura, só em um, dois poemas, em mais de 60, não dá pra falar que isso é o tom do livro, né? Letra B. As intenções ideológicas da autora e a estrutura narrativa do poema emprestam ao texto as virtudes de uma letra... Epá, 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 elaborada prosa poética. Ela não é prosa, é poesia. Descarta a letra B. C. A imaginação poética da autora a possibilidade, epá, interferir no curso dos episódios essenciais. Vocês estão vendo como constantemente os estibulares pegam nisso, né? A alternativa errada é aquela que, veja, ela alterou a realidade, ela rejeita a realidade, ela recusa a realidade, ela interfere no curso da história, ela não interfere, ela mostrou os fatos históricos como eles realmente são, apesar de ser poética, apesar de ser literária. Então, descarta a letra C. A letra D. A matéria histórica tanto alimenta a expressão poética no desenvolvimento dos fatos centrais, quanto motiva o lirismo reflexivo. Então, esses fatos históricos da Inconfidência Mineira, eles vão alimentar a narrativa do romanceiro e também vão inspirar ela a se emocionar e ela a fazer crítica. Lembra aqueles versos instagramáveis, né? Que ela vai criticar a condição humana, criticar a existência humana, né? Então, é isso mesmo. A letra D. Mas o que que dá a letra E? Diz a letra E. A preocupação com a dignidade histórica, ela é fiel aos fatos históricos e com o tom épico. Ah, vá, vamos aceitar o épico, né? Atenua o sentimento... Ela não atenua o lado dramático da vida. Ela mostra que, de fato, a vida é feita dessas coisas dolorosas, dessas coisas dramáticas. Portanto, para a sétima questão, você deve ter assinalado aí a letra D. A oitava questão é da Fulvestre. E ela utiliza o famosíssimo romance 53, que tá comentado aqui no canal, né? Das palavras aéreas, em que ela fala, ai, palavras, ai, palavras, que estranhem a potência vossa. Porque, veja, a palavra é feita de ar. Ela é feita de ar, né? O ar parece que é algo frágil. Mas, veja, ela diz, ó, ela pode... Ela faz o quê? Essas palavras fazem sois madeira que se corta, sois 20 degraus de escada, sois um pedaço de corte. Lembra? Eu tô falando aqui, essas palavras, essas palavras de iluminismo que vão chegar aqui no Brasil, vão ser as palavras da discussão desses inconfidentes, vão ser o quê? As palavras da delação, as palavras da investigação, as palavras da condenação, e tudo isso vai se materializar, vai se tornar concreto a construção da forca, do coitado do Tiradentes. Então, a Fulvestre, bonita essa questão da Fulvestre, a Fulvestre é demais, né? Ela pergunta, a estranha potência que a voz lírica ressalta nas palavras decorre de uma combinação entre o quê? Ficou claro, né? A não é a letra A, porque nossa, olha a brisa da letra A. fluidez nos ventos do presente e conteúdo fixo no passado. O presente é fluido e o passado, nossa, que brisa. Tudo bem que a Cecília é brisada, mas aqui não dá pra perceber essa brisa. É a B. A forma abstrata no espaço, a palavra é feita disso, né? A forma abstrata no espaço. E essa coisa tão abstrata, tão aérea, tem uma presença concreta na história. Eu construí, por meio das palavras, você constrói o quê? A forca de Tiradentes, o escortejamento de Tiradentes, a condenação de cada um dos inconfidentes. É a B. Ah, e o que que tá errado das outras? Veja aí. Leveza impalpável na arte e vigor nos documentos antigos. De nada a ver. Veja, quando ela fala de arte e história, não tem como opor. Não tem oposição, os dois estão juntos, né? A letra D. Sonoridade, essa mais brisada ainda, a sonoridade ruidosa nos ares. Então a palavra é o som, né? É um som barulhento, como é engraçada essa redundância, sonoridade ruidosa nos ares. E no papel ela fica estável, né? Nada a ver com essa potência. Ela é aérea e consegue, abstrata, e consegue mostrar elementos concretos, né? E olha, lirismo irrefletido. O lirismo da Cecília Meirelles é muito refletido, ela se emociona de maneira reflexiva. E da poesia e peso justo, vejam, peso justo, os acontecimentos não foram justos. O que tem na inconvidência mineira, ela destaca, e isso a gente vai ver na última questão, é a injustiça que foi toda essa investigação, essa condenação. Portanto, para a oitava questão, você deve ter assinalado aí a letra B. A nona questão é também da Fulvestre. Aquela questão que eu mencionei, que a Fulvestre parece que estava alfinetando o governo Bolsonaro, né? No ano que Aldir Blanc morreu, e o governo, olha, não fez nada, nenhuma referência a esse falecimento, esse grande ícone da música popular brasileira. E aí, a Fulvestre pega um trecho do Aldir Blanc, em que ele vai falar justamente do Tiradentes, né? E ela pergunta o seguinte, a imagem de Tiradentes, a quem Cecília Meirelles qualificou o alférez imortal, radiosa a expressão dos mais altos sonhos dessa cidade, do Brasil e do próprio mundo, olha como a Cecília, né? Ela coloca Tiradentes lá em cima, né? em palestra feita em Ouro Preto, torna a aparecer como símbolo da luta pela liberdade em vários momentos da cultura nacional. É na República, na mente da Cecília Meirelles e no Aldir Blanc. É isso que a Fulvestre quer que você perceba, ó, os versos do letrista Aldir Blanc, ó, tem um detalhe aqui, tá vendo? Nos créditos, Aldir Blanc, João Bosco, trecho da canção oferta de 1973. Era o regime militar. Então, olha aí, os versos do letrista, tem que ler tudo, viu? Tem que ler tudo pra fazer uma boa interpretação. Os versos do letrista Aldir Blanc evocam em novo contexto, veja, tô falando do Alferes, de Tiradentes, de Inconvidência Mineira, mas veja, novo contexto, o mate sonhador para resistir ao quê? Veja, ah, ao discurso da doutrina revolucionária, das ligas politicamente engajadas. Veja, essas ligas politicamente engajadas, vou resistir ao discurso dela, à doutrina revolucionária, a gente não discutiu nada sobre isso na aula, né? Então, não é esse o tema da Cecília Meirelles sendo reinterpretado pelo Aldir Blanc, ele descarta a letra A. Letra B, eu vou recusar a historiografia, eu vou recusar o discurso, o discurso que a história fez, a Cecília e o Aldir Blanc não estão descartando o discurso da história, descartada a letra B. Veja, eu vou resistir ao discurso de autoritarismo, olha, de 1973, ditadura militar, origem militar, eu vou usar a história de Tiradentes, a Cecília usa a história de Tiradentes para se contrapor ao discurso, à ditadura Vargas, o Aldir Blanc retoma isso para se contrapor à ditadura militar de 1964 a 1985. Então, tá aqui, de autoritarismo e opressão próprio da ditadura militar, né? Essa. O que tá errado nas outras? Veja, eu vou me opor ao discurso dos poetas Árcades, ela não se opõe, a Cecília não se opõe, veja, eu tenho que partir de Cecília para entender o Aldir Blanc, mas quando ele fala ai Maria, as liras e o amor, ele não tá recusando esse discurso dos Árcades, ele está expressando um sofrimento semelhante ao dos Árcades. E a letra E, da tirania portuguesa, veja, eu tenho sim uma crítica, eu tenho sim uma oposição à tirania portuguesa sobre os mineradores no ciclo do ouro. Essa aí, ele tá falando uma coisa corretíssima, mas o enunciar tá pedindo o quê? Resistir ao discurso num novo contexto. Em novo contexto. Então, esse negócio da tirania portuguesa não tem novidade nenhuma em relação à Inconfidência Mineira e o romanceiro da Inconfidência. O novo contexto é o contexto da ditadura militar. Portanto, para a nona questão, você deve ter assinalado aí a letra C. A décima questão é da Fulvestre. Lembra que eu comentei na aula passada sobre aquela questão também décima sobre o angústio que, nossa, eu não precisava nem ter lido o livro, não precisava nem ter noção do livro, era só perceber onde é que eu tenho tempo psicológico. Eu falei, nossa, o pessoal até pensou, a primeira fase da Fulvestre mostra que a Fulvestre está relaxando as suas questões de literatura. Foi uma questão barba demais. Eu falei, ah, ah, ah. Segunda fase, ela pegou pesada. Aqui, ó, essa questão é zica demais, essa questão é complicada demais. Veja o que a louca da Fulvestre fez. Ela pegou o quê? Os versos ambição gera injustiça, injustiça covardia, né? Eu me lembro até o discurso do mestre Yoda. que fica falando sobre o caminho para o lado sombrio da força, né? Então, é isso mais ou menos, quase isso, mais ou menos, guardadas devidas proporções que ela perguntou no item A. Como se articula a sequência ambição, injustiça e covardia formada no poema com o episódio fatal de Tiradentes? Qual que é o episódio fatal de Tiradentes? Ele foi enforcado. Então, ambição por quê? Ambição gerada pelo ouro e essa ambição gerada pelo ouro vai gerar o quê? Vai provocar o quê? Essa cobiça de Portugal, quero mais, quero mais imposto, quero mais imposto, vem a derrama e você tem o quê? A injustiça que foi o quê? A condenação do Tiradentes, né? A Tiradentes, veja que ele foi o único que assumiu a responsabilidade pela inconfidência mineira, foi o único que de fato foi condenado à morte, os outros tiveram uma penalidade atenuada. Então, você tem essa ambição, gerou a injustiça contra o coitado do Tiradentes e a covardia que os outros quando viram, ele assumiu e os outros não, não, perceberam, não, não foi só ele, porque se as pessoas fossem de caráter, é que quando você tem essa questão, né? Lembra que tinha um poema que falava disso, um romanceiro? Eu estou preocupado com o meu corpo, eu sei que o inferno está aí, mas eu estou vivo, eu não quero perder minha vida. Então, as pessoas se acovardam, deixam que o Tiradentes pague sozinho toda a culpa da inconfidência, então é aí que você tem essa sequência, a ambição do ouro, você tem o que? Por causa dessa ambição vai ter toda aquela confusão dos impostos sendo cobrados, a cobiça de Portugal, os impostos atrasados, a derrama, o planejamento da inconfidência, né? E aí, essa delação, o único que foi condenado realmente foi o Tiradentes, enquanto que os outros saltaram fora. Então, essa sequência que você deveria ter assinalado na letra A. Já a letra B, ela pergunta o seguinte, a voz lírica interroga quais serão as consequências dos acontecimentos bárbaros, lembra que a gente já recomendou que a inconfidência, o que Portugal fez com os incumplidos foi um barbárie, garra e tal, só não chamou a atenção do mundo, porque o mundo estava focado com a Revolução Francesa, tá? Então, esses acontecimentos bárbaros da história sobre as novas gerações. Então, veja, quais são os acontecimentos, né? Essa condenação do coitado Tiradeiros, um cara que foi trabalhar para todos e veja o que foi acontecer com ele, foi o único injustiçado, né? Então, a pergunta é, a voz lírica interroga quais serão as consequências, acontecimentos bárbaros da história sobre as novas gerações. Veja, quando você tem a opressão ou de Portugal ou de tantas outras, como Vargas, como o regime militar, quando a opressão se manifesta, ela assusta as futuras gerações. As novas gerações ficam amedrontadas e elas ficam o quê? Acovardadas, elas não querem batalhar contra injustiças, né? Então, olha, essa é a consequência da tirania. Você tem o acovardamento, as pessoas não vão lutar contra injustiças, contra as tiranias. E por que essa é uma reflexão dos justos? Porque os justos, eles sabem o que é certo e o que é errado. Porque os justos, eles têm a noção do que é o correto para o desenvolvimento, não só na sociedade, mas na existência humana. Mas esses justos sabem também o quê? Que infelizmente o ser humano em sua essência tem um pezinho na mediocridade, na pusilanimidade, tá? Então, mais ou menos, são essas as ideias que você deveria ter colocado para responder o item B da décima questão. Então é isso. Espero que essas minhas observações tenham sido úteis, que você tenha gabaritado essas dez questões. Se não gabaritou, tudo bem. Errar faz parte do processo da aprendizagem. E se você ficou com alguma dúvida, não hesite, entre em contato comigo. Agradeço a sua atenção, agradeço a sua paciência e confiança e até a nossa próxima aula, que é Campo Geral. Tchau, 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 tchau.